Fala pessoal, é o seguinte, hoje estamos aqui no Fortuny Ox, eu quero apresentar pra vocês uma estratégia bugada que tá colocando muita grana no meu bolso e a gente tá aqui numa conta de um famoso, pessoal. É isso mesmo que você ouviu, hoje a gente vai alavancar uma conta de um famoso aqui, tá? Aplicando essa mesma estratégia bugada e nessa plataforma nova. Plataforma eu vou deixar fixada aqui nos comentários pra vocês, mas antes a gente vai alavancar nossa banca aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se a gente vai conseguir ter resultado que eu já tô ansioso, quero forrar pra caramba hoje, vamos lá começar o processo aqui, pessoal. É o seguinte, tô com 50 centavos de bet, beleza? A gente vai ativar o turbo e vai girar umas 5 vezes, tá? Uma, ó, peraí, peraí que veio coisa boa aqui, tá? Isso aqui faz parte da estratégia bugada, não gira 5 vezes. Se isso aqui acontecer com você, a gente vai desativar o turbo, vai subir a bet pra 2,50 e vai colocar a rodada automática de 10. Vamos ver se vai dar certo, ó, 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 bugamos! A gente conseguiu bugar aqui a plataforma nova na conta de um famoso, pessoal, Fortune Ox. Tá melhor que tigrinho e a gente conseguiu bugar aqui do nada, pessoal. Do nada a gente conseguiu bugar e eu tô falando pra vocês. Vamos ver se vai completar isso aqui, vamos ver, pessoal. Se completar, é maravilhoso. Se completar, vai tá maravilhoso. Vamos, Torão, vamos completar pra salvar nossa janta de hoje, salvar nosso fim de semana, meu amigo. Vamos, vamos, vamos! Boa! Galera do céu! A gente conseguiu bugar o Fortune Ox com uma simples estratégia, com simples bug. E é claro que a plataforma ajuda, né, pessoal? A plataforma tem poucos jogadores, tem poucos usuários, lançou recentemente. Tá fixada pra vocês aí e a gente conseguiu bugar o jogo do touro aplicando esse simples bug. Que coisa maravilhosa, pessoal. A gente conseguiu alavancar uma conta de um famoso aqui na plataforma bugada. Cara, chega! Chega de girar! Pra mim já deu por hoje. Deu pra vocês verem que tá funcionando sim, tá? O Fortune Ox tá bugadíssimo aqui nessa plataforma. E, pessoal, eu confesso pra vocês, já vou fazer o saquezinho, já vou, ó, ver que eu vou pedir uma pizza, um lanche, eu vou pedir um chur... sei lá, ir pra uma churrascaria, enfim. Fortune Ox salvou a nossa semana. Agora é vez de vocês, pessoal. Aproveita que isso aqui não vai durar muito, tá? A hora é agora, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.